O que eu acho mais legal de Montiaco é a estrutura da cidade e a constância das ondas. Tem vários lugares no norte do Peru que você vai para pegar onda e não tem uma estrutura bacana de restaurante, de hotel, de repente uma noitadinha. E o Montiaco é um lugar que você consegue encontrar um pouco dessas duas coisas. Então é uma cidade legal de passar uns dias e conhecer não só a parte do surf, mas também essa estrutura que a cidade tem. Montiaco é um lugar muito bonito, totalmente fácil de ir, a gente é muito amável, e o povo é um surf town, se respira muito mais surf, que inclusive lugares como Punta Hermosa. Montiaco é um lugar muito bonito, e o povo é um lugar muito bonito, e o povo é um lugar muito bonito. Montiaco é um lugar muito bonito, e o povo 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 é um lugar muito bonito. são tubular em Montiaco, é uma onda muito constante. Quando está bem pequeno o swell na região, você não encontra onda em chicama, não encontra onda em poema, nenhuma onda da região está funcionando muito bem, está bem pequeno o swell, lá quase sempre tem uma condição. Aqui tem diferentes secções, mas a mais conhecida de todas é aqui no frente que é o Helio, que é o que vamos a surfar, seguramente. Olha como essa secção se voltou a levantar a Alá, você pode seguir até o Mueves. Por que a gente se vê mais consistente? Porque se vê mais consistente, mas os que conhecem saem de uma caixa da Alá. Vamos para a Alá? Vamos, vamos, vamos. Vamos para a Alá, já. Onde é bem suave, tranquila, eu normalmente venho quando não está muito grande, então é sempre um surf mais para soltar, para relaxar. Alá, já. 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 Música Conchaco ainda é uma praia, como se diz, hermanizada. Por quê? Porque há possibilidades para todo o mundo. Para bodyboarders, para longboard, para shortboard, para todos. Música Os locais também recebem a galera super tranquilos, tem muito turista, eles estão acostumados com isso. Então eu não vejo localismo e crowd como problema em Monteaco. Música Quando está menor, quebra mais a esquerda da praia, como se fosse um beach break, mas com fundo de pedras redondas. E quando o mar sobe um pouco, começa a alinhar e fica mais definida a esquerda. Música 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 Então quando aqui cresce muito, nós vamos ter uma ideia de que Chicama está 2 metros perfectos, largos. Começamos a preparar os viajes para irmos para lá. A grande man, a grande man, a grande man. Todo mundo se divertiu, a onda para a esquerda, mais para cada praia tem uma direitinha também, mas a gente ficou mais na esquerda. Pegamos umas 11 moleques quebraram também, Didi, Calão. Caçou? Caçou? Gostaram? Os pés me doeu. Deu bem? Eu vou pegar umas ondinhas de enfeimado. É uma onda que é muito longa. Para o cara que surfa de longa, ela favorece para todas as manobras. O cara pode fazer bico, pode fazer manobra de linha. Vários longboards vêm se formando em Monteaco e outros de vários lugares do mundo vão ao Monteaco porque cada vez mais eles entendem que aquela onda é muito boa para se treinar, sabe? Então eu vou pegar umas flotas que fez uma boa para a esquerda e depois pra ver um período porque a paz que o tempo Para o homem é perfeito, eu acho que é onde você pode fazer o que você quer no mar. E não é à toa que o Piccolo Clemente, que é nascido em Juan Chaco, foi bicampeão mundial de longboard. Eu acho que o fato dele ter na frente de casa uma onda como aquela favoreceu muito ele desenvolver o surf dele no longboard. Em Perú, quando fui a primeira vez campeão mundial, muitas pessoas começaram a praticar o surf, os jovens muito motivados. Começou a fazer minhas tablas também, então tudo foi um conjunto e a gente aqui em Juan Chaco começou a correr muito longboard até que eu fosse campeão mundial. Música Música Música